No silêncio do meu quarto, ainda vejo o seu retrato, um sorriso apagado, uma falsa alegria, Simplesmente uma fotografia, eu agora estou sozinho, em minha volta só tristeza, minha casa está vazia, E ocupando o seu lugar, simplesmente uma fotografia, não pensei que amasse tanto, não sabia que esse pranto, machucasse tanto assim, Não, eu não posso mais viver, essa vida sem você, volte logo, meu amor. Minha vida se perdendo, só por causa desse adeus, um amor de fantasia, eu agora estou vivendo, abraçando essa fotografia. Minhas noites são tão longas, sua ausência me apavora, ah meu bem, que bom seria, ter você comigo agora, no lugar dessa fotografia. Minhas noites são tão longas, não pensei que amasse tanto, não sabia que esse pranto, machucasse tanto assim, Não, eu não posso mais viver, essa vida sem você, volte logo, meu amor. Minhas noites são tão longas, não pensei que amasse tanto, não sabia que esse pranto, machucasse tanto assim, não.